Boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos a este seminário do Polo Internos. Em nome da coordenação, dou as boas-vindas aos convidados e às convidadas do seminário de hoje. Como vocês sabem, deveria ser a Luciana a moderar este seminário, mas por motivos de saúde, que o sinto é facilitada por se deslocar até aqui ao SES. Ela está connosco, não é? Está no Zoom, não está apenas aqui, potencialmente. Eu estou aqui, como membro da coordenação do Policredos, a dar as boas-vindas. O Policredos é um grupo de trabalho que existe no SES já há vários anos, Policredos, Religiões e Sociedades. E nós organizamos habitualmente webinars. Os nossos eventos são quase sempre online, sobre questões relacionadas com religiões, nas suas várias dimensões. Muitas vezes questões culturais, questões históricas, questões de espiritualidade. Hoje temos, excepcionalmente, um seminário presencial, que deve ser o primeiro, desde a pandemia, deve ser o primeiro evento presencial que organizamos. Nesse sentido, agradeço, agradeço a vossa disponibilidade, o tempo para aqui estar. Eu vou fazer uma apresentação das três palestrantes. A primeira pessoa a falar será o Arlon, Arlon Homem de Lacerda Sousa, que é professor na Universidade Estadual de Rio de Janeiro, lutado no curso de letras portugueses do campus. Professor Cossidório Teirós, na cidade de Almeiras, é investigador de pós-doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Quimbra, supervisionado pela professora Patrícia Luliana. Doutor em letras pela Universidade Federal de Ceará, com a tese As arquitetónicas sertanejas da ficção de João de Marejo Rosa. Mestre em letras pela Universidade Federal de Paraíba, dedica-se ao estudo das epistemologias do Sul, teoria literária e narrativa e literatura brasileira. A segunda pessoa a falar será a Rafael, primeiro da Silva, que é doutoranda no programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pela Universidade Estadual de Rio de Janeiro, doutoranda visitante no Centro de Estudos Sociais, ela é mestre em letras pela PUC-Renil, graduada em estudos de mídia pelo Departamento de Estudos Culturais e Mídia da Universidade Federal Fluminense. E a última palestrante será Beatriz de Oliveira, que é pesquisadora do grupo de pesquisa políticas, linguísticas, políticas e direitos linguísticos. Realiza investigações na área da política linguística, com ênfase em línguas indígenas. Doutoranda no programa de pós-graduação em linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é doutoranda visitante no Centro de Estudos Sociais, é mestre em linguística pelo programa de pós-graduação em linguística da Universidade Federal de Santa Catarina e graduada em literatura em literatura e pela mesma Universidade. Muito obrigada aos três. professores, eu então passo-vos a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos, todos, todos. Primeiro eu quero agradecer que há o convite para participar desse momento, desse seminário, a Rafael, a Beatriz, o senhor Luciano, também. É a minha segunda oportunidade aqui nessa sala de falar sobre o que é que eu estou fazendo aqui em Coíbe. Então, participar desse seminário é um recorte que eu faço nessa pesquisa de pós-graduamento, que eu estou desenvolvendo, tentando desenvolver aqui desde fevereiro e tenho até janeiro de 2026 para concluir. Então, esse seminário de hoje é um recorte, um recorte e um direcionamento um pouco mais específico para o interesse desse seminário que nós estamos aqui hoje. Então, eu chamei de literatura e emancipação e cosmologias. Então, primeiro o que é que eu estou fazendo aqui? Minha pesquisa, ou a pesquisa que eu tenho desenvolvido aqui ao longo desse já quase oito meses com a professora Patrícia Vieira, é a tentativa de construir uma teoria da literatura a partir das epistemologias do Sul, ou seja, principalmente as epistemologias desenvolvidas no Brasil, tendo como figura central dessa teologia o Antônio Bispo dos Santos, que é o negro bispo, que é um pensador pelo volo lá do Piauí, que é minha terra hoje. Eu tenho uma dupla nacionalidade, como eu falo, sou cearense, sou pernice do tempo. Então, é a ideia de construir um novo olhar para a teoria da terra. E a primeira oportunidade que eu tive de falar aqui para vocês foi no dia 29 de maio, sobre minha pesquisa, eu tentei traçar um paralelo entre a ideia de um deslocamento de teoria para a de cosmologia. Que a ideia de uma cosmologia quebra o padrão logocêntrico, racional e eurocêntrico, para construir uma tentativa de perspectiva do fenômeno literário, do objeto literário, da literatura, de uma forma mais orgânica. E isso é um conceito do negro bispo. Ele vai antagonizar a ideia de pensamento orgânico do pensamento sintético. Para o negro bispo, o pensamento que é feito nessa logosfera, nesse mundo racional eurocêntrico, ele é sintético. Enquanto pensamento quilombola, pensamento indígena, pensamento afro-americano, seria orgânico. E aí eu chamo aqui de cosmologia da literatura. É um livro que eu estou a desenvolver aqui com algumas categorias centrais que a gente vai apresentar aqui. Essas três categorias, dizem que a ideia de contracolonialidade, que é um conceito do negro bispo, que ele vai construir oposição à ideia de pós-colonialismo ou de decolonialidade. Porque para ele, contracolonialidade, é ser contracolonizador. Enquanto esses outros, eles partem do colonizador ou de um tipo de que alguém vai chamar de pequenas Europas que existem na América Latina. Então a contracolonialidade é um movimento de pensamento, de ativismo, de emancipação, de um pensamento brasileiro, quilombola, mas também indígena, de construir novos nomes, novas nomenclaturas para o que a gente faz, para as atitudes emancipatórias que nós temos na América. Aí eu trago também a ideia de améfico-candidato, que é da Lélia González. Aí eu misturo os dois, o negro bispo e a Lélia González. A Lélia González com a ideia de améfico-candidato, que é um método de pensamento afro-americano, da améfico-candidato, como ela fala. E aí faço essa ponte com o Ebumi, com a ideia de cosmo-percepção ao Ebumi, que é um pensador nigeriano, que é justamente aí eu acho que a base dessa ideia que a gente tem, não-eurocêntrica, não-ocidental, de pensamento, que é, contrapor a ideia de cosmo-percepção à ideia de visão de mundo. A visão de mundo virou senso comum, é um conceito que foi construído e se desenvolveu a partir do século XVIII aqui na Europa, principalmente a partir de Kant, passando por vários filósofos daqui. E o Ebumi disse que a gente, não-ocidental, não-eurocêntrica, nós temos uma cosmo-percepção, ou seja, é uma maneira diferente de perceber a realidade e o mundo à nossa volta, que é fundamentalmente diferente da ideia de visão de mundo, uma vez que a visão privilegia um sentido do corpo, que é a ideia de olhar e esse olhar, ele distancia o sujeito do mundo, a pessoa do mundo, enquanto a cosmo-percepção a gente usa os outros sentidos. Então, o corpo, a audição, o olfato, a música, enfim, isso integra. E aí, eu encontrei aí uma ponte com a ideia de cosmo-percepção da realidade do negro bispo e do pensamento orgânico, porque é justamente essa junção de todos os fenômenos do mundo que vão aproximar essas três figuras aqui que eu estou trazendo para vocês. E aí, eu tenho alguns conceitos-chave que vão me ajudar a pensar essa teoria da literatura brasileira. E aí, eu fazendo só um parênteses, essa discussão sobre uma teoria literária não-eurocêntrica, ela não é nova. Ela começa já no início do século XX, no Brasil, e aí a gente vai ter... Eu tenho chamado essa linha que vai tentar construir uma teoria da literatura a partir do Brasil, desconstruindo ou pensando diferente do mundo eurocêntrico, então eu chamo de linha antropofágica do pensamento teórico-literário brasileiro. Isso aí vai começar... vai partir já dessa década de 60, quando começa a disciplina de teoria da literatura nas universidades brasileiras, numa polêmica aberta entre Luiz Costa Lima, que é um pensador do Rio, estruturalista, kantiano, hegeliano, bem... Ele se mantém muito ligado a esse pensamento eurocêntrico, o Luiz Costa Lima. E ele tem essa polêmica aberta com a Ana Cristina César, que é mais conhecida como poeta, mas ela tem um pensamento intelectual muito forte, e também com o Silvino de Santiago, que está nessa linha também que eu chamo de linha antropofágica, ou seja, de um pensamento teórico-latino-americano dissociado desse pensamento, ou mais dissociado desse pensamento eurocêntrico. E a teoria da literatura, a gente sabe que ela se desenvolve, pelo menos desde Aristóteles e Platão, nessa linha estética, retórica, até chegar a teoria literária do século XX com os formalistas russos, depois o estudado francês e tudo aí. Então, fechado o parênteses, que eu abri, eu tento me colocar junto dessa linha antropofágica, nessas cosmologias da literatura que eu tento, lembrando sempre que isso é um trabalho em desenvolvimento, a gente tem de poucos resultados nesse trabalho. Voltando aqui para o slide, então esses conceitos chaves aqui que a gente tem usado para nortear o nosso pensamento, que é a ideia de aquilombamento, e aí Beatriz Nascimento vai ser fundamental para pensar o aquilombamento, nessa ideia de junção, de reunião, de união de pessoas que pensam e que produzem e que participam do mundo de forma semelhante, com objetivos semelhantes que é a de emancipação, principalmente do povo oprimido, do povo preto. A ideia de escrevivência, que é da Conceição Evaristo, e aí eu penso a escrevivência como um ato ético e estético ao mesmo tempo, que junta ética e estética na escrita da vida e na produção de um pensamento de uma literatura emancipatória. As confluências do negro bispo, e isso é fundamental dizer, a ideia dessas cosmologias não é virar hierarquia, não é colocar do lado o pensamento eurocêntrico, mas horizontalizar esse pensamento não eurocêntrico, é um pensamento eurocêntrico, é juntar as duas coisas, é colocar tudo no mesmo patamar, e a ideia de confluência do negro bispo é importante nesse sentido, porque tudo corre, as águas dos rios, os diferentes rios correm para o mar, todas vão para o mar, então é importante. E eu trago também um outro conceito chave, que é a de Abiayala, que seria o nome da América, que foi apunhado pelos povos indígenas que é chamado de Caribe, para denominar a América. Mas o Emil Kemmer, que é um maio pensador que hoje está nos Estados Unidos, ele constrói essa ideia de Abiayala para juntar as diferentes literaturas indígenas do continente americano. E tem um livro que é fundamental nisso, que é teorizando as literaturas indígenas que ele vai desenvolver esse conceito. Seguindo, e aqui nesse recorte específico, lembrando, isso aqui são linhas gerais desse projeto que está em curso, desse livro que está em curso. Aqui para hoje, eu trago essa ideia de literatura, que seria a mistura de literatura, que seria etimologicamente conceito europeu, de literatura, de latim, etc. E de uma leitura que ele vai ter várias origens, vamos dizer assim, ou várias formas de aplicação a partir de onde ou de quem vai usar esse termo. Você tem, por exemplo, a ideia de oratura, que vai ser do Tiongo, que é um pensador, se não me engano, da Nigéria, que vai construir a ideia de oratura para falar da produção performática e estética feita na Nigéria. Você tem a ideia de orar-litura, que vai ser usada pelo Mau do Nado para falar das literaturas orais indígenas, da América como um todo. E a ideia de orar-litura da Leda Maria Martins, que vai se voltar mais porque fala performática ou performativa, de terreiro, do corpo, como aquele enunciador de uma proposta não só estética, mas também ética, mas também sagrada, que vai unir tudo isso num momento de enunciação, que é a palavra da Nigéria. E essa palavra sendo sempre uma palavra literária, mesmo que ela tenha... E ela não se dissocia dessas outras aplicações. Por isso que é o pensamento orgânico. Então a gente parte aqui da ideia dessa junção de literatura e orar-litura para dizer que as duas... Porque a literatura, se a gente for pensar, ela é realizada quando nós a lemos ou quando nós a ouvimos. Não basta alguém escrever para a literatura existir. Ela tem que ser lida. E quando a gente lê, a gente anuncia. Então ela a gente performa quando a gente lê. Então literatura e orar-litura estariam juntos nesse momento de realização. Ou quando a gente escuta alguém falar ou quando nós mesmos escutamos a nossa própria voz falando no momento da leitura. Então juntamos também nessa ideia de horizontalizar. Porque a gente já sabe que isso é comum, ou tem sido comum, a ideia de hierarquizar a produção escrita como se fosse mais importante do que a produção oral. E aqui a ideia é justamente quebrar qualquer tipo de hierarquia nesse sentido. E aí para trazer um exemplo dessa mistura de literatura e orar-litura aqui nessa perspectiva que a gente vem trazer, eu trouxe um trechinho do livro Tortorau, do Itamagueira Júlio. Todo mundo aqui já deve ter lido esse livro, né? Ele já está circulando aí no Monteiro há algum tempo. Na última parte do romance, a narradora é Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade encantada. E ela fala o seguinte, logo no começo da última parte do romance. Meu cavalo morreu e não tenho mais vontade para caminhar como devo, da forma que um encantado deve se apresentar entre os homens, como deve aparecer por esse mundo. Desde então passei a vagar sem rumo, arrodeando aqui, arrodeando acolá, procurando um corpo que pudesse me acolher. Meu cavalo era uma mulher chamada Miúda, mas quando me apossava da sua carne, seu nome era Santa Rita Pescadeira. Foi nela que cavalguei por um tempo, não quanto tempo, mas não tenho o corpo da Miúda solitária. Sou muito mais antiga que os cem anos de Miúda. Antes dela me abriguei em muitos corpos, desde que a gente adentrou matas e rios, adentrou serras e lagoas, desde que a cobiça cavou buracos profundos e o povo se embriou no chão como um tabu buscando a pedra brilhante. O diamante se tornou um enorme feitiço, maldito, porque tudo que é bonito carrega em si a maldição. Esse momento aqui, só fazendo um resgate aqui do romance, temos três narradoras, Viviana, Belonise e aqui no fim de Santa Rita Pescadeira. São duas mulheres negras que narram a primeira e a segunda parte e aqui na terceira uma encantada. Então você sai de um mundo concreto, material e passa para um mundo sagrado. E dar voz ao encantado como narrador desse romance, torna um livro especial para mim, pelo menos, porque você tem a mistura de todas essas tradições que eu falei aqui anteriormente. Então por isso é um pensamento, é uma narrativa orgânica. E nesse momento de realização a gente não está ouvindo só palavras vazias de um narrador qualquer, de um narrador observador, mas de uma encantada. Então nesse momento essa cosmologia, essa organicidade que a gente tem na realização literária, da produção literária, da performance literária, ela vai se realizar dentro da força que tem esse romance de emancipação do povo negro, do povo de terreiro, do povo de Jaré, que é especificamente a religião que é mencionada aqui no romance, e portanto a gente junta tudo. Então quebra as hierarquias e emancipa. E aí a base desse nosso pensamento aqui é justamente que a literatura, ela é sempre uma ferramenta, um fenômeno emancipatório, de transformação. E nesse sentido, a literatura precisa ter uma teoria, um embasamento, uma fundamentação teórica ou cosmológica que a trate como isso e não como um elemento morto, não como um elemento simplesmente material que está no livro e que precisa ser pensado. Hoje a gente tem, recentemente saiu uma edição da revista Estudos Literários aqui da FUC, edição 14 que é de julho desse ano, agora em julho saiu. Aí há uma discussão, é um número, você temático sobre teoria da literatura no Brasil. E o novo primeiro texto dessa paletânea fala que a teoria literária, a teoria da literatura, ela se tornou quase um gênero semi-autônomo. Ou seja, em vez de falar sobre a literatura, ela fala sobre as outras teorias, quase que se dissociando da literatura. Então isso é mecanizado e mais um processo que precisa ser orgânico. Então quando a gente pensa desse ponto de vista emancipatório, a literatura se torna orgânica e não sinteta para retomar o pensamento do negro bíblico. E é isso. Muito obrigado. Não sei se falei rápido demais, mas eu estava aqui no mesmo tempo. Estou aberto a perguntas, lembrando que é uma pesquisa que está em processo. Eu tenho mais 16 vezes para terminar esse negócio. Então ele está bem no começo. Então muito obrigado a todos e todas. Isso é um dos primeiros contatos, quem quiser. E é isso. Obrigado. Gente, boa tarde. Vou ser apresentada. Meu nome é Rafaela e o Deusa Silva. Faço doutorado em PPG Bios. E a minha apresentação vai ser um pouco em cima da minha pesquisa de tese e do meu estado doutoral aqui. A pesquisa se chama por uma ética de tese e perspectivas estéticas e epistemológicas referenciadas na filosofia popular brasileira e uma ética ancestral desde Áfricas Brasileiras. Bem, vou falar um pouco sobre quem eu sou e onde eu venho e onde essa pesquisa se formou. Como foi apresentada, sou Elaíla, apesar de uma certa masculinidade ainda espectral do meu corpo, mas ainda assim minha intelectualidade feminina. Sou pesquisadora multi-arteira, maricom latino-americana, cri da Zona Oeste e Carioca. Eu sou fundamentada desde a cultura de terreiro. Sou cavalo da Pombajeira Poeira, do Exu Caveira, Exu Mirim Berimbau, Cigana Alzira, Caboclo de Apiaçu, Joãozinho da Praia e Preto Velho Pai Joaquim de Angola. Sou iniciada no Curto Canublé e lá eu sou iau de nome iniciado de Cuxuguinha Apulá. Sou filha de muitas mães. Da Jeremi, da Maria de Lourdes, da Camila Quindinho do Mata de Fogo e da Eluri Chava Missa de Oiá Almira. Atualmente eu sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pela UERJ. E a minha área de concentração é em Ética Aplicada. Uma linha de pesquisa biotecnologia, biopolítica e biodirete. Bem, essa pesquisa se chama hostalidade, enquanto esse conjunto, esse campo chamado hostalidade, que, na verdade, se tem pensado a partir desse campo, enquanto uma categoria que tem sido utilizada para se estudar sobretudo a teoria da literatura e as artes, os usuários e o artes. Os primeiros contornos desse conceito, que na verdade se quer enquanto conceito, apesar de ser uma categoria, nasce de outras duas categorias do pensamento que eu encontrei no estrado, em letras, para ler as literaturas de autoria negro-feminina. Em minha pesquisa de mestrado, que eu trabalhei com a Carolina e com Maria de Jesus, Conceição Evaristo e os manuscritos dos diários da minha avó. Os dois conceitos eram maternidade literária e vento gerador. Inicialmente, a orixaridade surge a partir daí, dessa escrita matriarcal, e foi pensado enquanto uma plataforma de difusão de saberes de agendiosidade de matriz africana, e do arcabouço filosófico, artístico e ritualístico, que compõe uma certa cultura do orixá, mas também de voduns inquices no Brasil. Eu acreditava se tratar dessa orixaridade sendo um espaço cosmogônico, que reunia em si um complexo conjunto de saberes e signos das religiosidades de matrizes africanas, mas é muito além disso. E aí eu elaborei um perfil no Instagram, e a partir dali fui trazendo uma reunião de discussões e conceitos e saberes que vinham desses espaços, e também da literatura. E também tem uma playlist no Spotify, baseada nesse conjunto de artes que estão ali performando uma certa orixaridade. Então surge inicialmente enquanto uma plataforma, e depois se apresenta enquanto uma necessidade de estabelecer uma posição teórica que fundamentasse esse conceito. Muito embora seja uma categoria... Bem, as bases conceituais que eu tenho atrapalhado, acertar essa orixaridade, é a filosofia popular brasileira. E a filosofia popular brasileira é uma categoria filosófica disruptiva que se configura em um pensamento, um coral que está nos terreiros, mas também está nos sambas, nas ruas, nas experiências cotidianas e ancestrais. Estão nos conhecimentos herdados e aprendidos nas encruzilhadas, nos petiços, nas gingas dos malandros, nas veredas dos vaqueiros, nas saias das pombas gírias. E são saberes que vão tomando espaço a partir de um desafio aos conceitos de uma história única, linear, e se impõe diante de um conhecimento de hegemônico e limitador de uma certa historiografia filosófica literária. Então, trata-se de uma ativa proposta contra a colonização dos pensamentos e das ideias, que pode ser encontrada nas propostas de alguns filósofos brasileiros, contemporâneos. São eles o professor Rafael Adóquio Lobo, o historiador Luiz Antônio Simas, o pedagogo Luiz Rufino e o filósofo Marcelo Marti. Então, são esses autores com quem eu tenho, nesse primeiro momento da pesquisa, lido e pensado a partir deles, muito com plano de fundo, para estabelecer esse conceito. A metodologia da escrita da TES, vou trazer isso, parte um pouco dessa minha experiência de escrita da pesquisa para essa plataforma. Portanto, ela é portada na oralidade, porque são dessa maneira que os conjuntos de saberes, e eu chamo uma tese de sabências, estão sendo difundidos nos terreiros, e portanto, sendo das comunidades terreiras, a gente aprende ouvindo o mais velho e a mais velha falar. E numa certa ideia de contas encantados que atravessa a tese, que vem dessa plataforma, que são modos da gente performar esses saberes a partir de uma escrita criativa inteira. Nesse perfil do Instagram, e isso transbordou um pouco na tese, foi postado um conjunto de contas encantados. Vários, mas os que fizeram mais, assim, tiveram um disparador maior na minha pesquisa, pela minha própria questão de, enquanto pessoa, é os contos encantados das pombas giras, que é esse que tem aí, está disponível, e vão ser desdobrados na tese com mais espaço, porque o Instagram também tem uma limitação, até mesmo, então, há um trabalho de síntese no Instagram, que é importante também, porque faz com que a gente seja mais direto e priorize certas nuances. Esses contos encantados versam sobre os saberes das entidades de Umbanda, a partir das histórias de minha autoria, que assomam sabedorias das pombas giras, dos herês, dos malandros e malandras, dos tabucos, dos boendeiros, pelos pretos e pretas velhas. Esses contos encantados funcionam como uma leitura criativa e uma produção filosófica, a partir da linguagem literária, num certo espaço cómodo afetivo da minha parte, e a ideia é que esses contos encantados sejam um modo de recriar histórias conhecidas na nossa mitologia macumbeira, de certo panteão, dessa mitologia, mitologia, no sentido bem, não era séptico, mas a gente vai produzir cisões e provocações da parte disso. Mas embebidos num cruzo de ideias, com o próprio conceito de cruzo, do Lúcio Fino, da filosofia popular brasileira. Bem, eu estou no programa de bioética, a escapulidade, a saúde coletiva, porque, não sei, mas estou lá. Porque eu não sempre lembro, né, que foram vários caminhos que me levaram até lá, principalmente naquela caminha da filosofia, e me interessei muito pela questão ética, que há também, ao longo da pesquisa, uma dimensão bioética que também surgiu, com provocação, para pensar. Bem, a dimensão ética da pesquisa, eu acho que é uma coisa que eu mais gosto, que é pensar a partir desse espaço, que é um espaço que é, um tanto relegado da sociedade a um espaço de intolerância, de perseguição, e também de relegar um certo conjunto de perfis sociais, que essa religiosidade das Umbandas e das Macumbas brasileiras, e no meu foco as carlocas, performam. Então, eles nos deslocam de um conjunto de costumes, moralidades, padrões estéticos e hegemônicos, para um lugar onde o Jufino fala que são as pedrinhas leudinhas, que são a lógica dos saberes do cotidiano e desses perfis sociais que se expectam a partir do comum, que estão nas ruas e que invocam certas construções éticas, como, por exemplo, dos boiadeiros, que são os homens que lidam com a boiada, não é essa boiada que a gente quis passar, a gente tem um certo grupo que quis passar, mas que passa por uma outra lógica de relação com os outros seres que são encantados. Um outro conceito muito importante, talvez, o que, em certo momento, a gente até aqui no estágio doutoral que a gente foi conversando, em Oficial Luciano, a gente se preparou que há um certo conceito, espaço da tese, que transborda um pouco, que é o Renato Catismo. Isso faz a gente pensar que uma satacaticidade de alguma forma se sobrepunha à Orixalidade. A gente achou, às vezes, que a Orixalidade pode ser com um espaço que é próprio do Orixá, que é tradução direta, é própria do Orixá, de que onde estão os Orixás no meio disso tudo. Mas eu acho que essa Orixalidade é como um campo maior, cosmogônico, das macungas, muito ligado à ideia do Orixá, dos candomblées. E esse Renato Catismo seja uma outra forma de olhar para um espaço do comum. Esse Renato Catismo é inspirado nessa imagem que é uma alegoria número 3 do Carnaval, do Conjunto Plástico da Zandirinho, Escola de Sala, Academia de Zandirinho. E o enredo se chamava Fala Mageté Sete Chaves de Exu. E o desfile foi em 2002. Provocou um grande furor na cultura nacional. Então, o que estamos chamando do Renato Catismo é um espaço imaginativo, cosmogônico e multitemporal, onde as entidades de umbandas, que em bandas e macumbas, sobretudo as do Cariocas, no Recorte, são entendidas enquanto espectros filosóficos. São forças propulsoras de um pensamento que é atravessado pela filosofia popular brasileira. É uma certa grafia para esta fantasmagórica de vidas que estão às sombras, monstruosas, em suas configurações não essencializadas do pensamento do alderno ciletal e da lógica da vida cristã. O Renato Catismo compreende as entidades enquanto uma realeza às avessas, onde o cortejo real não pressupõe a colonialidade. É composto por uma aglomeração de forças que são revoltas e que se amar como um para-pretubar uma colônia. É uma força vital do cotidiano daqueles que não são cidadãos de bem não são cristãos não são trabalhadores honestos. E eles, portanto, rasuram essas lógicas colonialistas que se apresentam nas figuras sociais das putas, dos malandros, dos pedintes, dos vagabundos, dos moleques e em tudo ser que vai vir. portanto, eu digo na tese de uma forma muito criativa que se... Ah, não seria a tese desse Renato Catismo. Eu digo que seria um casal abandonado na Lapa porque terra de mandato satão, né? E seria um espaço onde reside uma certa o abandono dos prédios coloniais, né? e a gente enquanto fantasma dessa colônia vai perturbar uma certa lógica de hegemônica, sobretudo numa dimensão ética, né? Então, acho que essa é um pouco a provocação ética de buscar essa ética nesses lugares. na tese eu chamo Brasis, né? Então, há certo exercício de olhar os brasis dentro desse Brasil. Eu trouxe essa imagem que é uma imagem de um artista clássico. Espero ter notado aqui porque isso é um erro grave. Mas eu não estou adicionando ele, mas eu posso falar depois para vocês. E eu gosto dessa imagem porque ela trabalha ela é feita em um pano e ela é feita em pêndula que é justamente o elemento que a gente usa para riscar os pontos na humana. E mais para mostrar para vocês um pouco dessa lógica de que esses brasis na verdade eu comecei a perceber esses brasis ou pensar sobre esses brasis na verdade a partir do momento no final da decidação de mestrado que eu começo a ver nas escritas da minha avó uma certa nuance de imaginários e memórias que estavam sobre a cidade do Rio de Janeiro porque minha avó falava muito sobre a cidade do Rio ou minha avó morou num morro que era um morro de esqueleto que hoje é o ERG então minha avó morou onde hoje é uma universidade pública estadual então eu fiquei pensando sobre essa lógica de várias adaptações da cidade várias formas de experimentar essa cidade que tem uma memória e eu penso que hoje os muitos cantos do Brasil são esse espaço onde a gente pode pensar esse Brasil a partir de uma certa ficção que tem a ideia do professor Fred Coelho que é um historiador e professor de literatura de pesquisa digital inclusive entre as minhas referências que ele pensa o Brasil a partir de uma ideia de delírio e frustração então o Brasil seria esse delírio de nação que se quer desenvolvida que se quer globalizada mas é também uma frustração desse projeto o que ainda respeita essas colonialidades e aí eu penso esse Brasil a partir de dois nomes históricos para situar esses Brasis que é o momento que a gente se comemora no Rio de Janeiro principalmente no Rio de Janeiro porque em outros lugares isso também tem sido problematizado eu estou no Nordeste tem uma outra tradição histórica com as religiosidades afro-brasileiras que é a comemoração do Rio de Janeiro muito forte do dia 15 de novembro ser o dia da Umbanda e esse dia 15 de novembro com motivos óculos é problematizado e então a partir dessa lógica de louvura essa identidade nacional e de que a Umbanda como um mito de uma certa como dizer uma certa uma certa exato louvura a essa colonização e esse aspecto colonial bem entre os capítulos da tese que são as ideias que vão aparecendo eu vou falar breve se eu for ler no mais da tempo é aparecem os conceitos de escrevência merugueira que é uma certa cristianológica e um percepção cristianológica dos pretos velhos e pretas velhas que são entidades de Umbandas de negros e negras escravizados na história colonial brasileira então são pretos e pretas velhas portanto não existe preto velho e branco nem preto e velho e branca médica e não tem como isso fica para colocar decismo e nas Umbandas brasileiras são pretos e pretas velhas escravizados e aí uma provocação é que eles são comemorar uma lógica brasileira de comemorar tem uma lógica de festa nas religiosidades também isso se transborda 13 de maio de 1988 como um marco de louvor e isso é um grande problema porque enfim dentro de uma ideia de que essa memória dessa falange dos pretos e pretos velhas da Umbanda reside nesse lugar de libertação que não é bem assim porque tem o mito do preto velho pacífico então eles pectam essa passividade essa calmaria que bom que fomos libertos não é bem assim então nas consultas contra os pretos velhos você não vai ver esse discurso que é uma forma de trazer isso a partir do conceito de mironga que pode ser entendido enquanto feitiço magia e alguns entendem como encanto então dizem que essa mironga está com fumaça do cachimbo está debaixo do pé nessa vela que é acesa tem outra ideia também que por ser um problema de saúde coletiva quis explorar um pouco que é essa outra dimensão de medicina e de cura a partir da macáia que seria o espaço onde reside uma força ancestral que não é ervas então a gente sobretudo no canoblé e na Umbanda também antes de começar a gíria a gente macera esse conjunto de ervas para se banhar para uma certa dimensão medicinal desse espaço que não é a medicina hegemônica não é talvez esse conceito de medicina enquanto espaço moderno ocidental eu queria retratar onde isso surgiu brevemente eu andava faltando um pouco as gírias de caboclos que são as entidades originárias que a gente tem um pedido de caboclos e eu mandei um saco de mansão aí eu deixava nessa de ouro e ansão e ela me disse o seguinte ela mandou desse jeito e eu quis trazer oriri sayão efunralado e água de coco banhe seu ori por três dias ori é a nossa cabeça e foi a partir daí que eu pensei esse lugar onde nada estava dando jeito com certa ansiedade com certo incômodo de dar conta das minhas atividades e foi daí que surgiu isso e por fim uma provocação que eu queria deixar mas eu quis deixar mesmo para poder a gente conversar eu acho que é um pouco que é a mola que pode promover esse debate para a gente a partir dessa imagem inclusive que é uma imagem tirada na festividade de São Jorge no Rio de Janeiro e esteticamente ela é muito bonita e problemática no sentido de várias questões que é o seguinte nessas relações pós-coloniais eu disse que eu digo pós-coloniais como no sentido de que eu acho eu acreditou daquela corrente que acredita que não se pode produzir potência a partir de um espaço que é colonial então portanto eu acho que essa dimensão pós-colonial é meio que problemática nesse sentido sem causar grandes polêmicas mas eu aprendi um pouco isso de que pós alguma coisa que é ensinulador e é um trauma na nossa história sociológica cultural e a pergunta fica essa que a Umbanda ela expecta esse lugar um pouco pós-colonial essa mistura de referências mistura de tradições mas ela é expectada por uma tonalidade porque a lógica do sincretismo alguém perde nessa lógica porque alguém teve que abrir mão do seu sagrado do seu dimensão do encanto para produzir essa religiosidade então a pergunta fica é capítulo de santo no lugar então quer dizer que cabe o São Jorge ser o contemplado né como é o nome é cavaleiro templado é que é isso né São Jorge é um cavaleiro templado é São Jorge cavaleiro templado ou ele é muito mais ligado a uma devoção dos malandros que são devotos de São Jorge por uma outra lógica enfim é isso muito obrigado boa tarde a todos todas todos aqui presentes aos professores que estão na telinha também primeiro eu queria agradecer né Rafael pelo convite pelos diálogos por essas trocas que a gente teve durante esses cinco meses e meio aí no SES o Arlon igualmente né então muito obrigada por todo esse diálogo que a gente foi estabelecendo e agradecer a professora Luciane por ter abraçado essa proposta né incluído esse seminário dentro das atividades do grupo Policredos né e aí bom a minha pesquisa aqui hoje eu trago um recorte do que vai ser a minha tese de doutoramento e minha tese de doutoramento ela está dentro né da área de políticas linguísticas e aí o que eu percebo né ela não é um trabalho que ele não se volta né para a espiritualidade para a religiosidade mas esses assuntos acabam emergindo porque a língua não é a língua por si só né então essas discussões elas acabam emergindo no campo de pesquisa e aí em diálogo com a Rafael a gente percebeu aí que a gente tinha alguma algumas conexões aí algumas alguns diálogos que a gente poderia trazer para esse seminário né então eu intitulei essa apresentação de linguagens espiritualidade cosmologia das conexões então como eu falei né esse trabalho ele parte do campo da política linguística e aí a gente busca uma política linguística com viés crítico né para quê para pensar aí a gente tenta trazer um olhar com as comunidades locais né para desvelar suas formas de conhecimento e saberes próprios né e aí olhando para uma perspectiva não dicotômica de língua considerando então outros elementos então quando a gente vai pensar a língua a gente tenta olhar para essas línguas a partir de relações né entre humanos não humanos animais espíritos seres vivos e não vivos através dos sons das imagens da natureza e aí a gente começa a se questionar né que língua que oralidade né de que língua que a gente está falando quem que conceitua o que é língua quem que conceitua o que é oralidade e o que que essa língua essa oralidade ela nos revela né que outras relações ela vai nos revelar quais são os agentes envolvidos e quais as redes e conexões cosmológicas que é para onde eu vou trazer essa minha apresentação hoje então os objetivos né dessa apresentação propriamente investigar as manifestações linguísticas que emergem em uma comunidade indígena no Bia Guarani buscar compreender a linguagem por meio de seus espectros aí eu vou trazer um conceito né de Ana Delmerte fica escondidinho ali por causa da apresentação né relacionar as línguas e a espiritualidade no Bia Guarani perceber as formas de conexão e comunicação por meio de outros agentes essa pesquisa ela parte de uma pesquisa etnográfica em uma comunidade indígena Bia Guarani que fica localizada no sul no sul do Brasil então a terra indígena fica localizada no sul de Santa Catarina que fica no sul do Brasil né como vocês podem ver aqui os o grupo indígena né os do Bia Guarani eles estão presentes né desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo então eles estão presentes em toda a costa toda a costa sul e sudeste do Brasil né e isso é importante por quê né bom primeiro para situar aqui a comunidade em si né essa é a terra indígena né ela possui entre 70 e 80 hectares isso não está bem bem certo ainda então eu eu olhei os documentos de quando a terra foi adquirida olha os documentos agora e não tem uma uma certeza de qual o tamanho dessa terra ela foi adquirida através de uma compensação porque passa um gasoduto pela por uma por várias comunidades indígenas né então eles ganharam uma compensação para a aquisição dessa terra e também por conta da BR-101 que também importou a terra indígena no meio né inicialmente ela era habitada ela foi habitada por seis famílias hoje tem mais em média 60 famílias a gente observa que a segurança territorial né a partir do momento que essa terra foi adquirida diferente de outras terras indígenas que tem disputa né com com várias instâncias né do Brasil é disputas territoriais e enfim e a língua materna da comunidade é o Mubiá Guarani a partir da etnografia então né a gente vai observando vários pontos né primeiro né com relação a mobilidade e ocupação territorial Mubiá os Mubiá Guarani como eu mostrei pra vocês eles estão em todo o litoral sul e sudeste do Brasil e a comunidade Guarani eles tem essa questão da mobilidade muito intrínseca né uma coisa que é cultural que desde antes da invasão eles já tinham essa mobilidade que foi sendo cada vez mais reduzidas mas ainda hoje mesmo com toda toda a dificuldade todos os entraves ainda acontece essa mobilidade e isso é importante em relação a atualização cultural e as trocas interaldeias né então isso fortalece a cultura são diferentes as motivações pra essa mobilidade desde casamentos visitas e aqui o que eu trago pra destacar são as curas espirituais né então quando alguém em alguma comunidade tá se sentindo doente espiritualmente enfraquecido ele às vezes se desloca até outra comunidade pra procurar um xamã ou um caraí como eles falam né pra receber essa cura espiritual então às vezes a pessoa fica um tempo em outra comunidade às vezes acaba permanecendo na comunidade às vezes retorna às vezes não né e aí pela etnografia também a gente traz aí né algumas categorias né alguns conceitos como multilinguismo translinguagem e vitalidade linguística né mas esses conceitos eles não são esvaziados né por exemplo quando a gente fala em vitalidade linguística aí a gente se pergunta também que vitalidade é essa né é uma vitalidade é a gente tem inclusive um artigo publicado que a gente vai questionar a categoria de vitalidade linguística que é trazida pela ONU né quando você vai colocar uma língua tá em perigo uma língua tá viva uma língua tá morta mas quem que diz que essa língua tá viva ou morta quem que vai dizer qual é o grau de vitalidade de uma língua né então esses tem muitos trabalhos né eu provo aqui algumas referências que vão mostrar que essa vitalidade ela é questionada né porque às vezes o que pra um linguista né o que pra uma pra uma uma entidade uma um órgão com uma uma língua vai dizer que uma língua tá morta a comunidade vai dizer não nossa língua não tá morta a gente usa ela a gente continua usando nossa língua nos rituais ela tá presente no dia a dia da comunidade então quem que diz qual é o grau de vitalidade de uma língua e aí aqui a gente vai expandir esse conceito de língua então e aí eu vou trazer aqui algumas citações pra tentar expandir esses conceitos então aqui eu trago o Krenak que vai dizer nós temos uma compreensão de que a gente continua em outros termos a existir nós somos terra a gente volta para a terra volta para os rios volta para as florestas é por isso que quando você abraça uma árvore você pode estar abraçando um irmão aqui é Dorico que é uma poeta indígena também meu nome que eu ainda desconheço é da terra e logo lhe encontrarei pois estamos destinados a ser uma só aqui Cacá viragem do pé também um indígena o puçar de uma estrela na noite é o mesmo do coração homens árvores serras rios e mar são um corpo com ações interdependentes então essa organicidade de elementos de natureza de seres de espíritos vai trazer pra gente essa expansão do conceito de língua porque se eu sou isso tudo se eu sou espírito se eu sou a natureza se eu sou isso tudo qual é a língua que me leva a ter essa conexão com esses outros elementos então não é essa língua só materializada em termos linguísticos e aí aqui eu vou trazer um dado de pesquisa uma entrevista que eu fiz com o cara Ineri que é uma das lideranças da comunidade e aí ele vai trazer aqui a gente começa a trazer os agentes pra essa conversa então aqui na imagem eu tenho esse instrumento que é o petinguá ele é um cachingo usado principalmente nos rituais usado no dia a dia também mas principalmente nos rituais e aí ele vai dizer o petinguá é um instrumento bem sagrado bem forte porque quase tem uma função a mesma que o hospital tem está se referindo a cura que é feita através do petinguá com isso que ele ele está se referindo ao caraí aos Guarani em geral com isso que ele vai ter que estar aprendendo sabendo como é que estão as pessoas se está bem espiritualmente com ela que faz as pessoas curarem e para entrar em contato com Deus nosso criador é como se fosse assim o celular é com ele que conversa com o Minha Deru quando que conectação tem ali então eles vão falar que o petinguá que eles vão usar no ritual ele vai servir como esse instrumento que vai conectar eles com o Minha Deru como se através do petinguá como se o petinguá fosse um celular essa analogia que eles fazem para se conectar com as divindades com ele também que se aprende como que se faz como é que tem que fazer traz as coisas para saber o nome que nós temos nossos nomes em Guarani então é com eles também que aprende com o petinguá também e eles fazem muita analogia do petinguá como um livro também que vai fazer todos os conhecimentos é através do petinguá que você vai adquirir seus conhecimentos que você vai aprender vai aprender a curar e aqui ele se refere ao nome porque eles tem um ritual que eu acho que acho que eu trago mais adiante mas é o Nyemongaraí que é o ritual de nomeação os Guarani eles não é a mãe que escolhe o nome das crianças eles tem um ritual para receber os nomes em Guarani e aí através do petinguá do caraí que seria o que a gente conhece por xamã o caraí vai receber o nome da criança e vai revelar esse nome para a criança aqui bom eu não vou ler toda a entrevista porque senão eu vou me estendendo tempo então eu vou focar só nessas partes que eu destaquei mas bom ali eles reiteram várias vezes que o petinguá é muito sagrado aqui Ivá é uma anciã também da comunidade que ela vai dizer o petinguá muito muito então na hora da entrevista a gente sente é muito muito a Inheter muito sagrado o caraí com o petinguá também que em todos os lugares os caraí os pajés se conectam se acontece em outras aldeias alguma coisa aqui vai saber por isso pelo petinguá então eles tem aqui ao fundo da foto vocês estão vendo essa é uma parede de barro é a parede da casa de reza eles tem um espaço que é o clã eles traduzem como casa de reza que é onde acontece os rituais então segundo eles quando o caraí ele vai para a casa de reza ele fuma o petinguá ele consegue se comunicar com outras comunidades e através do petinguá ele sabe quando alguém em outra comunidade não está bem e aí enfim e funciona de novo como um celular aqui eles vão repetir o petinguá é tipo um celular que a gente usa para se comunicar com Deus e com os outros caraí então aqui eles vão reiterando para curar utiliza o petinguá aqui ele está relatando um processo de cura que aconteceu o episódio ele aconteceu durante um velório de uma liderança da comunidade e aí na ocasião foram ele não tem certeza se eram dois ou três de uruá que eles chamam que somos nós os brancos foram da comunidade no meio da cerimônia um dos juruás passou mal caiu no chão e aí tinha um caraí que ele estava em iniciação para ser um caraí para ser um xamã ele retirou ele do lugar e fez o fumou o petinguá fez o processo né rezou e tirou porque eles se referem como tirou pedrinhas do corpo dele que seriam os espíritos ruins então ele vai dizer que tem os espíritos bons e os espíritos ruins esses espíritos ruins eles conseguem tirar materialmente vamos dizer assim com o uso do petinguá da fumaça então ele tirou essas pedrinhas do do de uruá que estava passando mal né e aí o outro chega e pergunta mas o que foi isso foi mágica o que ele fez ele vai dizer não não é mágica é assim ele curou ele né não é mágica mas acontece ele aprendeu pra ser isso ele aprendeu pra ser um curador né aí aqui então né refinando os dados vamos dizer assim né então a gente observa né que o petinguá e os biá guarani podem se conectar com a força espiritual que eles precisam pros seus rituais de cura o petinguá ele é um guia durante a cura espiritual ele dá força sabedoria e indica o caminho relatam os membros da tecoa maragatu verá tupã ele é um um xamã também né ele é de outra comunidade mas né em toda comunidade ele é conhecido como um grande sábio né ele diz que quando pega o petinguá pra fazer a cura ele leva seu espírito muito além e pede aos nyaneru pra poder curar nesse sentido petinguá funciona também tanto como um agente né ou ator quanto como uma rede que conecta os mibiá a outros lugares terrenos e não terrenos e aí através do petinguá se formam essas redes de associações né o petinguá está presente no ritual de nomeação o nyanangaraí né que é o momento então em que o líder espiritual recebe o sopro do nome de a guarani de uma pessoa a fumaça produzida pelo petinguá está vinculada a outras práticas espirituais dentre elas a cura e por meio também do kaximbo né os nyaneru e outros deuses através da fumaça as rezas chegam ao nyaneru né que eu trago a citação de um trabalho de um professor indígena dessa comunidade o petinguá ele possibilita a leitura de acontecimentos como previsão de doenças mudança de lugar e visitas de parentes né então isso aqui eu vou trazendo na minha tese claro que não ia caber pra eu trazer esses exemplos todos aqui né mas tem relatos né dessas previsões que aconteceram e aqui também a presença do fogo né esse fogo sagrado me ajuda a fazer a cura por isso eu puxo as doenças das pessoas então aqui é a palavra do xamã né ele falando que ele usa então o fogo que é sagrado né e o fogo que vai no petinguá e o fogo que tá na fogueira todo ritual ele tem a fogueira no meio a fogueira o fogo ele tá sempre presente né e além disso tudo né nessas redes de associações né são vários aí os agentes né então importa destacar o papel do canto e da dança nessa rede de associações então sempre que ocorrem os rituais curas, batismos entre outros a linguagem do canto e da dança se faz presente assim outros agentes são evocados a se pronunciarem como baracá baracá-mirim popiguar avé tacuacu são os instrumentos né então o violão violina o popiguar é um instrumento próprio guarani e o tacuacu também isto é para que o canto se manifeste é preciso que os instrumentos musicais falem cada um desses instrumentos possui uma função e uma agência nesse sentido são múltiplos os agentes evocados em meio a essa rede de associações espiritual e aí né que língua então de que língua que a gente está falando será que só a língua materializada linguisticamente ela está a nosso serviço né então consideramos a fumaça do petinguá e o próprio petinguá como um elemento constituinte da linguagem via guarani uma linguagem que ultrapassa a materialidade linguística das palavras e dos sons da fala e vira palavra imagem uma imagem transfigurada em forma de fumaça que não possui forma e que transcende o espaço físico em que se encontra trata-se de uma forma de comunicação que ultrapassa os limites daquilo que os estudos acadêmicos conseguem escrever por exemplo não se define na relação significante significava e da linguística dura tradicional proposto aí por essa linguística ocidental e aí o espiritualidade fazendo essa relação a fumaça do petinguá se torna um agente necessário para que os rituais ocorram dentre eles a cura espiritual pois ao fumaciar o corpo inicia-se a cirurgia do doente nesse sentido ambos o petinguá e a fumaça que é produzida através dele são agentes associados a uma rede espiritual os agentes patogênicos são materializados na forma de pedrinhas no corpo do doente aquele relato que eu trouxe para vocês e Nanderu que é Deus comunica o caraí ou o piguá qual a melhor forma de realizar a cura para os interlocutores da pesquisa a comunicação com as deidades com os Nanderu é fundamental para que o Nanderu o modo de vida guarani seja fortalecido o contato com o Nanderu por meio do petinguá possibilita a cura de doenças espirituais então a conexão com o Nanderu por meio do petinguá segundo eles fortalece os espíritos então por isso essa relação com a espiritualidade e com a linguagem Delmert se refere a essas línguas como línguas espirituais essas são línguas que falam indizível por meio da manipulação deliberada da forma linguística ao mesmo tempo que fazem isso por meio da interrupção linguística e aí aqui um dos meus parceiros de pesquisa porque o Tchernamu e Query que são os antigos são os avós eles falavam na casa de reza e usavam outra língua não é a língua que usam no dia a dia assim fora Tchernamu e falava é outra língua eles se referem também a essa outra língua não é a língua é a língua Mibia Guarani mas é uma outra língua considerações finais então as línguas elas extrapolam a própria palavra oral ou escrita e se fazem por meio de outros signos imagéticos espiritualizados a palavra Mibia Guarani escrita em uma oralidade multidimensional encontra o espírito e mostra caminhos embora os linguistas possam dizer que só podemos ouvir os sons linguagem falada ou ver sua manifestação material a linguagem escrita as línguas nos tocam de maneira visceral afetando nossos corpos e nossos espíritos que é uma citação as linguagens são capazes de evocar sentidos transcendentais trazer puras prevenir acontecimentos fortalecer o espírito essas linguagens possuem diferentes formas rimaça fogo canto dança sonho alimento referências era isso a ver obrigada eu vou falar vou fazer uns comentários que já tínhamos combinado sobre os três as três apresentações eu queria começar por dizer que assim estou muito satisfeita pessoalmente satisfeita com o resultado dessa conversa acho que é a segunda ou terceira vez no conjunto das atividades do policrédito nós trazemos as temáticas indígenas quilombolas para discussão e é um tema que não só é muito caro para mim particularmente mas é um tema que tem vindo a crescer dentro dos céus temos investigadores e investigadoras que olham para esses temas por diferentes perspectivas e é sempre muito interessante que a gente traga para dentro de um grupo como é o Policrelos que fala de diferentes perspectivas diferentes cosmovisões que a gente traga exatamente essas leituras que desafiam vários vários conjuntos de saberes nomeadamente o das religiões portanto me sinto muito feliz por esse por esse momento que é uma tristeza não poder estar convosco pessoalmente mas acho que foi um lindo seminário eu queria fazer aqui até para dar mais tempo para o debate dois ou três comentários para cada um de vocês perguntas provocações mas no sentido de termos mais elementos de conversa vou começar aqui pelo Arnol eu li o seu texto Arnol você escreve muito bem fez uma apresentação lindíssima traz elementos de grande relevância e essa escolha sua quando você coloca a sua intenção de olhar para epistemologias não eurocêntricas e pensar a literatura a partir delas que dimensões que amplitude surgem deste diálogo acho que há muita coisa criativa nova que vai surgir desse livro que você está escrevendo eu queria fazer aqui duas provocações e uma e colocar aqui uma questão você começa evocando o conceito do Antônio Bispo do contra colonizar e há um momento que o Antônio Bispo vai dizer eu não fui colonizado entretanto óbvio que faz todo sentido você evocar o contra colonizar do Antônio Bispo e você joga muito bem com essa relação entre o contra colonizar e a literatura enfim está tudo perfeito mas eu fico aqui me perguntando o seguinte será que contra colonizar é o termo efetivamente mais adequado quando a gente vai falar da literatura que foi colonizada o Antônio Bispo pode não ter sido mas a literatura foi então apesar de estarmos aqui a falar como você menciona da literatura e portanto de uma outra perspectiva eu fico a me perguntar se no caso da literatura a perspectiva decolonial não se torna mais necessária no sentido de um processo de volta ou de modificação ou de abertura no sentido dessa amplitude que hoje não é possível exatamente porque as bases estão dadas você estava aí a falar do reino do cante toda uma produção estética cujos limites já foram dados desde o início então a primeira provocação é um pouco por aí até que ponto o contra-colonizar quando estamos a falar da literatura dá conta do exercício de descolonização que a literatura demanda a segunda provocação é conceitual no seguinte sentido no seu texto você aqui fala menos na apresentação mas no seu texto você menciona mais que o final as epistemologias do sul e o aqui talvez porque ali havia uma expectativa sua de escrever o essencial para depois trabalhar sobre esse ponto mas eu fiquei a me perguntar duas coisas aonde entrava as epistemologias do sul porque elas ficaram ali no texto um pouco soltas e que diferença você faria dentro de um exercício de contracolonização como propõe a partir do Antônio Bispo entre as epistemologias do sul entendidas como as epistemologias que não estão dentro do conceito mas ultrapassam o conceito de epistemologias do sul e o conceito de epistemologias do sul do Boaventura aqui parece que você também vai fazer referência embora não cite nas referências mas assim estou a entender que quando você evoca as epistemologias do sul há um momento que eu fico na dúvida mas do que ele está a falar ele está a falar do conceito estando no SES está a falar do conceito está relacionado ao sociólogo ou a renta nas suas ações e se sim aonde é que isso entra exatamente ou estamos a falar estamos só a usar emprestado esse termo mas na verdade estamos a falar das epistemologias múltiplas que estão nos múltiplos lugares essas são as duas provocações que eu gostava de fazer e dizer que assim acho lindo quando você vai falar da palavra falada e performada porque estava eu a pensar aqui e penso isso para todos para todos vocês um livro que me marcou muito do Fernando Santos de Graneiro que é a vida oculta das coisas e que por diferentes motivos me parece encaixar muito nas coisas que vocês dizem mas no caso do Arlon particularmente porque falou da cosmopercepção da Oironque e eu estava me lembrando aqui da proposta do Fernando Santos de Graneiro de dizer que as populações indígenas podem elas mesmas construir uma teoria da percepção e usa o caso do Zianes e aqui eu estava a pensar como você me parece trabalhar mais com os quilombolas indígenas do Brasil se 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 conhecias essa ideia da teoria da percepção do Zianes porque elas me parecem poder trazer uma coisa interessante para essa esse diálogo com essa ideia de cosmopercepção então então essa é a coisa que eu diria para o Aron agora para Rafael não é eu acho que esse trabalho seu Rafael é um trabalho é é um trabalho muito lindo porque ele é um trabalho em potência que vai se desdobrando e hoje na sua fala eu vejo dimensões que mesmo nas nossas conversas ainda não tinham aparecido portanto eu vejo com muita alegria esse momento da sua apresentação porque eu vejo aparecer outras coisas depois das conversas para você eu tinha aqui duas provocações a primeira tem a ver com a história da corporalidade porque na verdade quando a gente fala da Umbanda e dessa orixalidade desse conceito de orixalidade de que você está partindo que ultrapassa a própria ideia do candomblé como já conversamos várias vezes que contém uma ideia de dissidência que evoca um cotidiano que evoca uma outra noção de panteão e que evoca outros corpos que são corpos marginalizados já na vida na vida corrente quanto mais nessa dimensão do outro mundo supostamente numa perspectiva de transcendência aí é que esses corpos não teriam lugar mesmo então assim é interessante observar que você que você traz o seu trabalho exatamente esses corpos a quem se nega a existência durante a vida e durante a morte nessa dimensão nessa dimensão do outro mundo digamos assim e aqui portanto a provocação que eu faria para você é esses corpos eles fazem o afrontamento com a sua própria existência seja a existência neste mundo seja a existência nesse outro mundo e você no final termina na sua apresentação com a pergunta cabe todo santo no Congar aqui a provocação que eu faria para você é como é que você percebe essa corporalidade a partir de uma dimensão estética entendendo que aqui a estética implica um modo de estar no mundo um modo de fazer mundo um modo de construir significado no mundo seja no mundo numa ideia de transcendência uma transcendência diferente não a transcendência no seu sentido purista mas a transcendência justamente como esse lugar do afrontamento e da dissidência como é que você relacionaria essa ideia de corporalidade e de estética no seu trabalho e a segunda coisa que eu gostava de te perguntar tem a ver com uma coisa que você falou duas vezes mas não teve tempo de explorar que é essa diferença entre a ideia de categoria e de conceito como é que você vê quando você fala da orixalidade como categoria como conceito que caminho é esse que te parece ser necessário fazer para a gente conseguir ter uma discussão mais profunda sobre um sentido de orixalidade que tem que ultrapassar a própria ideia de orixalidade entendendo aqui essa porque o sentido de orixalidade que você parece que parece que você quer evocar vai além para além da dissidência que a ideia de orixal traz no âmbito de uma discussão sobre religião me parece que vai além porque a própria ideia de orixal de certa maneira como nós a concebemos também fica ela perturbada no sentido de que estamos aqui a evocar outras entidades para esse panteão que se calhar não seriam líderes como orixais numa leitura do Candomblé por exemplo então essas são duas coisas que eu gostava de colocar para ti e aqui para a Beatriz acho que tem muitas coisas novas e potentes no seu trabalho por exemplo quando você procura colocar em diálogo que a gente chama de other than human approach esse mais que humano e uma discussão sobre a linguística tem uma coisa de muito novo acontecendo aqui e tem uma coisa de muito novo sobretudo porque o campo da linguística não sei se está pronto seja para perceber o que vai para além dessa dissecação que você faz dizendo da insuficiência desse par significado significante para ir uma coisa muito básica mas por tudo isso que você começou a falar no início da sua apresentação que é quem define o que é uma língua então assim fazer essa pergunta é um desafio epistemológico grande porque a gente quando você diz as comunidades indígenas fazem uso da sua língua durante os seus rituais e portanto entendem que a língua está super atual está super viva nós temos em contrapartida um conjunto de teóricos dizendo não essas línguas não estão vivas então aqui esse questionamento quem define o que é uma língua viva ou quem define o que é uma linguagem me parece ser um conjunto de perguntas muito muito importante tanto essa ideia de uma política linguística com viés crítico mas que vai além considerando por exemplo a relação entre humanos e não humanos entre humanos e outros seres os encantados etc isso me parece levar a discussão linguística a um lugar muito muito potente e diferente que tem muito a ver com esse exercício que a Rafael está fazendo na orixalidade e o exercício que o Alon está fazendo dentro da literatura portanto eu acho que são exercícios que tem muito a ver uma segunda coisa que a sua fala me traz é a ideia e de novo me lembro aqui da Lúcia Van Velten do Brasil escrevendo sobre o Tipiti e sobre as coisas serem mais do que aquilo que elas parecem e o que eu acabava de falar sobre os ianesha etc essa ideia de que as coisas são mais do que elas aparentemente são então quando você traz a figura do cachimbo só para nós é que o cachimbo é um cachimbo nem para o Foucault um cachimbo era um cachimbo e entretanto nós não damos tanto o Foucault está lá atrás daquilo que ele estava dizendo nós não damos tanto essa ideia que você traz do cachimbo que não é só um cachimbo ele é a cura ele é a fumaça ele é a rede ele é o agente isso é extremamente potente e interessante de se pensar porque isso põe a linguagem a ideia de linguagem num outro lugar e traz dimensões da linguagem para as quais nós não prestamos atenção porque sequer consideramos que seja da dimensão da linguagem e estudá-las eu não sou dessa área mas a mim me parece que essa questão é uma questão muito importante as dimensões invisíveis que uma outra leitura sobre a linguagem uma leitura não eurocêntrica para trazer aí a perspectiva que o Arlon estava dizendo epistemologicamente não eurocêntrica da literatura e também da linguagem como é que ela pode alargar o que nós entendemos por linguagem e aqui eu de novo volto ao Fernando Santos Garneiro por causa disso porque na verdade nós estamos falando de grafismos de sonhos de coleografia de padronagens de coisas que escapam a uma leitura primeira porque nós ainda estamos no plano das coisas mas na verdade essa teoria da materialidade indígena ultrapassa completamente essa ideia de coisa com coisa as coisas significam pactos as coisas tem vida as coisas tem vida social as coisas tem significados ocultos as coisas existiam antes de nós os artefatos existiam antes de nós e portanto eu sei que não é uma dimensão que você vai trabalhar exatamente mas me parece uma coisa que valia muito a pena olhar melhor quando você fala da linguagem do canto e da dança de certa maneira você entra nesse universo quando você fala na palavra imagem você entra nesse universo e aqui é um outro campo que pode ser um outro estudo que é exatamente esse campo da vida das coisas e da linguagem que as coisas que as coisas tecem e levantam que é uma linguagem que ultrapassa a própria ideia de linguagem que estamos aqui a falar em si e para terminar aqui ainda sobre essa questão esse último ponto que você colocava da rede do petinguar sendo capaz de construir uma rede isso é muitíssimo poderoso me parece e essa noção de rede essa noção de linguagem como construção de rede também me parece ser uma coisa que merece muito a pena maior atenção todos esses pontos são relevantes mas acho que tem pequenas pepitas de ouro na sua apresentação e nas apresentações tanto da Rafael como do Arlon que merecem a pena maior atenção porque de fato não só problematizam as áreas de conhecimento mas também as coisas que nós podemos vir a pensar a partir da ampliação dessas áreas de conhecimento de conhecimento